Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja bem-vindo ao meu canal. E apesar do cenário estar diferente, o assunto ainda é resenha de livro. Eu acho que essa está sendo uma das resenhas mais esperadas no meu Instagram e no meu status do WhatsApp, porque depois que eu postei a forma que eu estou organizando com o meu planner, depois de ter aprendido a usar esse guia, todo mundo está querendo saber que livro é esse, gente. Então, bora lá. Por isso que eu resolvi gravar aqui, que é o cantinho onde eu efetivamente faço as coisas. Mas até deixei, cheguei a bagunça um pouquinho para lá, mas esse cantinho aqui ele fica exatamente desse jeito. Depois eu vou trazer mais perto os materiais. Vai ser uma resenha meio que tutorial, mostrando na prática o que eu absorvi do livro. Então vamos lá, gente. O livro, qualquer diário em tópicos, guia prático, organize sua vida, note o que importa e faça o que tem de ser feito. A autora é Rachel Wilkerson Miller. Eu acho que é assim mesmo, gente. A editora é a minha amada sextante e aqui tem uma chamadinha na lista de afazeres, diários e agenda. Gente, vamos lá. Sobre esse livro. Ele nada mais é que um livro que te ensina a montar um diário, uma lista de afazeres, enfim, tem várias utilidades. E aí pode parecer uma coisa um pouco... Para quem gosta muito de papelaria e de conteúdo de organização, pode parecer óbvio. Para quem não entende nada, não gosta de nada, pode parecer um absurdo, mas eu juro para vocês que a gente acha o meio termo. Para quem não tem atividade de fazer isso, ele mostra que é prático. E para quem já usa muito, igual no meu caso, eu só não passei organizada, já gostava dessas coisas e eu falava assim, ah, o que eu vou ter de novo para aprender? Olha, eu fiquei apaixonada pela forma como ela apresenta as coisas. E assim como eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes, não era exatamente por dor, tá gente? Era mais porque eu achava que não tinha necessidade, que não tinha tempo. Eu via as coisas, as fotos de papelaria e de organização, achava tudo lindo, mas na hora de fazer parece que eu não via... Eu não me via fazendo aquilo. E o livro, ela me trouxe um pouco desse desbloqueio. Por quê? Então já misturando a minha percepção com o livro, provavelmente... Ela traz exemplos práticos de modelos, ó, você pode fazer sim, você pode fazer assado, pode fazer assado. Ela traz curiosidades sobre o tema diário e registrar dados, o que eu achei bem legal, que trouxe muito dinamismo e informação à leitura. E ao mesmo tempo, isso vai desconstruindo. Sabe aquela coisa assim de, ah, isso é especial, deixa para depois? Não, ela vai te incentivando a usar, a fazer, ah, mas se eu errar? Se eu errar, passa por cima, passa o corretivo, vira a próxima página e está tudo bem. Então assim, porque às vezes a gente vê essas fotos lindas de coisas, de papelaria, de não sei o que, nos Instagram da vida. As fotos são perfeitas, são trabalhadas. Aí a gente pensa assim, aqueles letras bem trabalhados, você fala, nunca vou conseguir fazer isso. Aí você nem começa. Mas o jeito que ela fala é doce, carinhoso, que ela fala, não, vai, você consegue. Se não errar, está tudo bem, vai seguir. Então assim, eu achei muito gostoso a forma como ela conseguiu colocar essa coisa. Tipo, vai fazendo, vai treinando, é isso mesmo e está tudo bem. Então vamos lá. O índice aqui, ele é dividido. Tem o básico, ela passa no conceito, páginas anuais, mensais, tem os acompanhamentos mensais de hábitos, páginas. Enfim, o índice a gente consegue até ver pela, em alguma loja online a gente consegue ter noção dos itens que tem. Mas o mais importante aqui é o seguinte, ele é dividido de uma forma que depois que você precisar voltar nesse conteúdo, você acha de forma rápida no índice. Porque assim, não é um livro, gente, para ler de uma vez. Apesar de que provavelmente eu li de uma vez, porque eu sou gulosa. Mas ele é um livro de consulta. Então o que eu gosto de fazer quando eu tenho livro assim? Eu leio de uma vez, para na hora que eu for executar eu saber onde eu quero pesquisar. Até porque ele é um livro de testes. Então assim, ela mesmo fala, ó, existe uma forma de fazer assim, mas você também pode fazer assado, você também pode fazer cozido. Então assim, ela vai te dando as possibilidades. Então se você não ler todo e não souber todas as possibilidades, como que você vai treinar, né? E basicamente ela propõe o uso do... Inclusive no final a gente vê algumas páginas para a gente testar. Nas páginas pontilhadas. Pontilhadas. Porque daí você pode fazer todo tipo de material. Você pode fazer quadrados, marcações, enfim. Fora que o livro está lindo, tá gente? Ele é papel poli, né? Esse papel amarelinho. Com fotografias super realistas. Você acha que você realmente está com o caderno aqui na mão. E aí não sei se vai estar mostrando direito, né? Que é para estar. E aí tem muito modelo, ela explica, não só o modelo, mas ela explica por que. Às vezes a pessoa quer acompanhar os hábitos de uma forma mensal, às vezes quer anual. Mostra qual é os dados finais que você pode tirar desse formato. Por que fazer um cronograma de hábitos, não sei o que lá. Às vezes tu dizes isso. Ah, mas e isso? Mas dependendo da sua rotina isso vai encaixar, isso não vai. Então assim, eu achei simplesmente fantástico. Eu não imaginava que eu poderia gostar tanto. Na verdade eu imaginava, mas eu não achava que ia ser tão útil e que realmente eu ia executar tantas coisas de um livro ensinando a fazer diário. Ah, gente. A Diário em Top. Sem contar que ele tem essa coisa mais fofa do mundo que é essa cordinha aqui. Ou seja, hoje eu já li o livro todo, como eu falei. Vem aqui, consulto, deixa a marquinha onde eu quiser e pronto. Então assim, estou executando. Cada semana eu treino uma forma de fazer, por exemplo, a semana. Eu posso fazer de um jeito, depois eu faço de outro e eu estou executando para ver qual forma que me interessa mais. E uma das coisas que eu acho legal também, que ela propõe o formato de diário também. Não é exatamente a minha ideia. A minha ideia é usar como organização. Mas ela propõe você organizar em forma de diário, de forma que você possa voltar no passado de uma forma mais organizada. Enfim. Ah, gente. Coisa para fazer tem modelo de massa. Aí, onde eu falei que eu quero mostrar um pouco o meu dia a dia aqui. Eu sempre tive coisas de papelaria, sempre fui apaixonada. Mas na prática eu achava bonito, mas eu não sabia o que fazer com isso. E aí que eu fui lá na papelaria e comprei um caderninho menor que tinha, o mais baratinho, que eu falei, eu vou só testar, porque se eu não gostar eu não vou gastar muito dinheiro. Ó, caiu. Tá vivo. E aí, comprei o meu caderninho pautado e eu estava usando um planner muito grande. Minha rotina mudou muito, eu queria alguma coisa na mão para carregar e aí isso aqui está sendo o meu planner. Então aqui vocês podem ver, já tem grampo, já tem coisa que está anotada aqui. Tem coisa que está colada aqui. Aqui é onde eu estou e eu comecei a usar tudo colorido. Tudo, fiz meu resumo mensal, outubro, está aqui. O mês, a semana que eu estou gravando está assim, está catastrófico, é colorido. Mas o que acontece? O que eu estou usando hoje que eu não usava antes? Bloquinhos pequenininhos que eu via fofinho nas papelarias achava inútil. Hoje eu uso para fazer a minha, a meta da semana. Outra coisa, vou trazer para cá, gente. Régua, minha régua já está quebrada, gente, socorro. Régua de, para fazer títulos, essas coisas, quadradinhos. Eu achava bonitinho, mas não usava, estou vendo. Aqui eu vou até subir assim para ficar mais fácil. Post-its. Esse aqui é marcador de, quem quer? Corretivo. Comprei até um mini estilete para cortar as fitas, essas fitas washi tapes que eu achava linda. Hoje eu uso para arriscar, fazer linha. Os meus post-its grandes aqui também, tem post-its. Gente, eu tenho post-its até transparente, para não falar. Transparente, preto, em forma de lua, cadê? Em forma de lua, né? E eu ainda acho que eu tenho pouco, porque agora que eu estou usando eu vou querer comprar mais linda. Marca-textos, eu tenho uma caneca só de marca-texto, uma só de lápis que eu estou trazendo para cá. Essa daqui é a minha caneca de utilidades no geral, réguas, tesouras e coisas. E essa daqui que são as canetas tradicionais do dia a dia, lápis. E essas que são as canetas em gel, não sei se são gel. Essas canetas diferentes, com brilho assim que eu ganhei, algumas eu comprei, enfim, cai não. Então, hoje, essas são as que eu mais uso. Essa aqui, apesar de ser dourada, ela é azul. É uma delícia essa caneta, gente. Ela é muito gostosa de escrever. E no livro ela fala um pouco sobre isso, sobre ter paciência para escrever. Eu pegava umas coisas escritas minhas, a letra ficava feia. No final eu perdi a paciência e fazia um risquinho. Não, a gente escreve com calma, curte o momento. Tipo, parece perda de tempo gastar, tipo, assim, uma hora e meia do meu domingo à noite, escrevendo no diário, fazendo risco e quadradinhos para a semana. Relaxa, sério. É uma coisa, assim, que me desestressa. No dia desse aqui que eu estava estressada, eu peguei para fazer, aí o dessa semana. Eu fiz uma mínima lancia em cada dia da semana, gente. E é uma coisa que me descansou. E aí, há uma coisa que eu acho que eu quero mostrar de modelo, que é isso aqui, eu já misturei ideias de dois livros. Um livro, inclusive, que eu não comentei aqui. Esses marcadoreszinhos aqui, eu uso para escrever coisas que eu não tenho data certa. Mas que eu sei que eu preciso fazer naquela semana. Então, assim, eu coloco no dia da semana que eu estou prevendo fazer aquilo. Não deu, eu vou jogando para frente até me organizar. E aí, eles não são aleatórios. Eu uso, está ali empregado no computador, uma legenda. Uma legenda, porque isso me ajuda a visualizar como eu estou dedicando meu tempo. Por exemplo, o rosto são coisas que eu quero fazer, o laranjado são projetos, a amarela é uma coisa de listas de coisas que eu preciso fazer, o verdinho é rotina e a azul é meta do mês. Então, quando eu abro minha semana e vejo aqui, eu falo, gente, caramba, eu estou cheia de coisa para fazer, mas nada disso é uma coisa que eu realmente quero. Tipo, ah, encontrar uma amiga ou não sei o quê. Projetos que você precisa dedicar, coisas que você precisa resolver aquele mês. Então, assim, aqui eu estou fazendo um cantinho. Ah, eu não quero ficar mostrando muitos detalhes. Não, porque cada um gostou de história, né? Mas a questão é, eu tenho utilizado mais esse formato e eu estou achando super legal, porque ele está desenvolvendo a minha criatividade e olha que eu já sou considerada uma pessoa criativa, mas está me desenvolvendo um desapego, porque está tudo bem se ficar bagunçado, se ficar feio, se eu estiver errado, de ficar colorido, sabe? Assim, o livro me trouxe muito disso. Eu achei, assim, muito válido. É uma coisa que eu não esperava de um livro, sabe? Um resultado tão prático assim. E quando eu comentei e mostrei nos históricos, todo mundo querendo saber que livro é esse que tinha feito essa transformação. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, mostrei um pouco da resenha. Pro próximo ano, quero ter um planner. Quero trazer mais projetos meus, mais passo a passo. Tem uns planners, umas bolsinhas que juntam um monte de caderninho desse, não sei se vocês já viram. Provavelmente é o que eu vou ter para o ano que vem. Estou gostando muito desse formato, dessa coisa de brincar, testar, gastar fitas coloridas. E é isso. E aqui atrás eu estou fazendo algumas listas de coisas que eu preciso fazer, coisas... Enfim, fazendo listas. As loucas das listas piram com esse conteúdo. Mas é isso, tem como fazer a lista ficar ainda mais fofa. Gente, acho que eu já falei demais, queria ter mostrado um pouquinho do meu cantinho também. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha meio tutorial. Se você tiver outro livro de organização e de papelaria fofa, por favor, não deixe de me recomendar, porque eu preciso ter conhecimento disso. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se ficou até aqui, você precisa se inscrever, sério. Faz sentido para você continuar aqui. E manda esse link vídeo também para alguma amiga sua, de organizada, que está precisando tomar um rumo na vida aqui. Talvez ela se encante também e pode ajudar muito, tá bom? No mais aí, gente, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.